Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima que você já sabe que pode assistir pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Uma alegria poder estar aqui com vocês, entrar na sua casa para a gente falar sobre temas bacaninhas para o nosso dia a dia, não é mesmo? Eu tenho que agradecer de fato a companhia de vocês e também todo o retorno que vocês dão para a gente porque é isso que nos alimenta, é isso que faz a gente entender que está no caminho certo Abençoar a sua vida é a nossa missão e é muito bom saber que a gente está atingindo e cumprindo a nossa missão Obrigada a todos vocês pela companhia e obrigada especialmente a você, querido Semeador de Boas Novas que tem nos ajudado nessa jornada, ajudado a transmitir Jesus pela rede Boas Novas de televisão Você faz toda a diferença, a sua oração especialmente, ela nos ajuda, ela nos protege, ela nos guarda e a sua contribuição financeira faz com que nós possamos ir vencendo os desafios aí numa economia tão conturbada, não é mesmo? Que Deus abençoe você, que ele possa multiplicar a sua semente, trazendo para você como resultado disso Graça, misericórdia, paz e abundância no seu dia a dia Cabeça pra cima de hoje vai falar sobre um tema bastante interessante porque muita gente acha até engraçado uma pessoa que é sonâmbula O que acontece com ela, o que ela faz, pra muitos tem essa conotação de engraçado mas no duro, no duro não tem nada de engraçado Sonambulismo é um problema sério e que pode trazer transtornos gravíssimos para as pessoas Nós vamos falar sobre esse tema no programa de hoje Vejam o nosso informativo Em termos médicos, o sonambulismo é um distúrbio do sono em que as funções motoras da pessoa despertam mas a sua consciência permanece inativa Segundo a Associação Brasileira do Sono, estima-se que cerca de 1 a 15% da população mundial tenha tido pelo menos um episódio de sonambulismo Pelo menos 30% da população já passou ao menos por um episódio isolado de sonambulismo Ainda segundo a pesquisa, entre os 2 e 13 anos de idade a taxa de prevalência de sonambulismo é de 29,1% Crianças entre 3 e 7 anos de idade estão mais propensas a desenvolver episódios da doença Esta é uma fase de desenvolvimento muito intensa do sistema nervoso e é natural Gente, vocês viram? 1 a 15% das pessoas já tiveram pelo menos um episódio de sonambulismo É um dado interessante, a gente tem pouco registro muitas vezes de pessoas sonâmbulas e aí um número desse efetivamente chama a atenção Hoje a gente quer falar sobre esse tema porque é um tema sério que precisa da nossa atenção para nos ajudar a entender sobre o sonambulismo Tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Juliana Paula Maci Ela que é neurologista e também especialista em doenças degenerativas Muito obrigada por estar aqui Olá Celeste, eu que agradeço o convite e é um prazer estar no programa para contribuir com informação Isso aí, né? Sonambulismo é um problema sério, né Juliana? É muito mais comum do que a gente pensa Nós já vimos aí no nosso VT que as crianças são as mais acometidas mas que tem tratamento e é uma condição que pode, na maioria das vezes, é autolimitada Daqui a pouco eu vou me entender mais sobre isso e o que é que significa ser autolimitada Tá bom? Mas antes quero apresentar para vocês querido doutor Álvaro Afonso ele que é médico endocrinologista vocês já o conhecem, né? E ele é também especialista em dinâmica humana Estava com saudade, doutor Álvaro Eu também, eu odeio viajando e assistindo muito sobre sono, né? E como nós conversamos aqui muitas vezes sobre sono eu acho que a minha contribuição hoje é reforçar a importância do sono porque aqui nós temos uma especialista e eu vou aprender muito sobre sonambulismo que é um transtorno do sono que nesses eventos que eu fui eu não tive tanta oportunidade de aprender Mas vamos explorar hoje a doutora Juliana Vamos juntos, vamos juntos Pois é, essa questão do sono a gente tem percebido O senhor aqui com a gente foi um dos primeiros a estar sinalizando a importância do sono, né? Dizendo, olha, sono, né? Vem aí despontando com uma das coisas que a gente precisa de fato prestar atenção e hoje a gente vê é que todo, né? Normalmente os médicos têm chamado atenção para isso uma questão que é fundamental para o indivíduo porque é o tempo onde, né? É tipo noite e dia, né? Noite e dia É o tempo onde o organismo, ele vai se recuperar do dia a dia A pessoa que não dorme, ela acaba não se regenerando, né? É por aí, doutor Álvaro? Rejuvenescendo e regenerando Formando memória, solucionando problemas Eu costumo dizer que o sono é o maior patrimônio de saúde que a gente tem E nos congressos de várias especialidades que eu sou tudologista, né? Quero me meter em tudo Todas as especialidades agora valorizam o sono Mas assim, eu acho que quem tem mais que valorizar o sono são as pessoas que vocês fazem aqui uma psicoeducação Ou seja, elas conhecerem para poder reconhecer Porque infelizmente, em termos sociais, o sono não é tão valorizado Mas assim, em termos de doenças inflamatórias, que é o nosso maior problema O sono é cada vez mais importante E conhecer sobre sono é muito importante para reconhecer as nossas inflamações E sonambulismo é um assunto muito interessante Porque a gente pensava que era uma coisa muito rara E a doutora Juliana vai mostrar que não é, né Juliana? É verdade O sonambulismo, nós encaixamos, classificamos ele como uma parasonia Um transtorno ou uma variação do sono Pois é, tem se dito aí, até que não é essa história, né? Ele não é um distúrbio do sono É uma variação, exatamente Não pode nem mais ser considerado um distúrbio do sono Mas essa variação Ele é uma variação do sono Em que o indivíduo, durante a fase Ele acomete mais o primeiro terço da noite do indivíduo Quando ele começa a aprofundar no sono Que a gente chama sono de ondas lentas Nós encaixamos, então, o sonambulismo Como essa parasonia do despertar parcial É um indivíduo que teria que estar dormindo Durante esse sono de ondas lentas Mas ele passa a ter uma atividade motora Os músculos estão ativados Enquanto a consciência está inativada Então há um desequilíbrio das funções neurológicas De modo que ele consegue movimentar-se Mas sem consciência Certo? E nisso nós temos algumas manifestações Esse sonâmbulo, ele pode ter uma manifestação calma Ser um paciente que acorda no meio da noite Ele olha o que está em volta dele Ou então ele movimenta-se na cama de um lado para o outro Às vezes até chega a sentar-se no leito Ou ser um sonâmbulo mais agitado Aquela ideia que a gente tem do sonâmbulo Que sai andando pela casa, sai vagando Abre porta, vai ao banheiro Vai à cozinha, faz uma refeição Sem estar consciente Até sair de casa Dirigir carro Subir escadas Sem ter consciência E é verdade essa história De que a gente não pode acordar o sonâmbulo Porque se você acorda o sonâmbulo Ele pode até morrer? Não, isso é um mito Isso não existe A melhor maneira é conduzir o sonâmbulo De volta ao seu leito E isso nós devemos fazer Apenas com comando de voz Ou usar uma voz suave E reconduzi-lo ao leito Porque ele está dormindo Então qualquer estímulo vigoroso Que você possa fazer Ele pode ser surpreendido Se assustar E como ele está com ativação motora Ele pode reagir a esse estímulo Então o ideal é reconduzir ao leito De forma calma e tranquila Lógico, se você percebe Que ele está indo para uma situação de risco Está abrindo uma janela Está percebendo que está indo para uma sacada A sacada de casa Está saindo de casa Você vai acordá-lo Mas você deve evitar Porque a gente não sabe Como vai ser a reação Eles, como estão com atividade motora Ativa Eles podem ter um movimento mais brusco E te machucar E machucar eles também Mas a princípio Se você precisar intervir Acordar Você pode fazer É mito Que não se deve acordar um sonâmbulo Ele não vai morrer não Não, não vai Ele não vai morrer não Como é que pode, doutor Álvaro Essa coisa de, de repente Uma pessoa, né Ela está Ela está Ela está dormindo Ela está acordada Ela está com as atividades Motoras dela ativadas Mas a mente não está ativada É esse o quadro que se tem Dentro do sonambulismo Essa pessoa está dormindo ou está acordada? Qualquer comportamento que a gente tenha A gente tem que ver sempre os fatores endógenos e os fatores externos Existe uma predisposição hereditária do sonambulismo Mas existem os fatores externos que podem ativar aquela falha Falha cromossomial ou aquela falha genética que a pessoa tem E aí, como a doutora Juliana explicou Numa fase que o organismo está se preparando Para silenciar a parte motora Para poder sonhar E se a gente sonhasse com a parte motora funcionando Seria um caos, né Ela só funciona na mente da gente, né A gente faz tudo só na mente Alguma coisa deve ser ativada E aí faz a interrupção do bloqueio para a gente poder sonhar Porque quando sonha, a gente tem que estar com a parte motora Relaxada para a gente não levar ao sono Com as atividades motoras, né Eu até tenho uma coisa curiosa Que eu vou colocar aqui para a doutora Juliana Explicar se é mito ou é verdade Porque eu acho que aí ilustra bem para quem está assistindo Parece que numa cidade aqui do interior Uma pessoa que tinha fobia de altura E que dormia normalmente na rua Todo mundo conhecia a cidade interior que ele dormia na rua Então o Belo Dírio foi encontrado lá Em cima de uma montanha na cidade Que era dificílimo de escalar Porque tinha muitas árvores E ninguém sabia como ele chegou lá em cima E ele tinha pânico de altura Resultado Se espalhou pela cidade inteira Pelas outras cidades que ele tinha sido abduzido E colocado lá em cima Largado lá em cima Todo mundo espalhou que era o Aquele Varginha lá do ET O ET Carregou ele O ET de Varginha que tinha raptado ele Mas depois levaram ele para o Instituto do Sono em São Paulo E verificaram que ele tinha uma forma de sonambulismo Aí eu queria ver se a doutora Juliana Dava uma explicação para a gente É possível, doutora É assim, o sonâmbulo Ele consegue fazer coisas Que às vezes a gente pode considerar muito difíceis Mas ele não está de sonambulismo Ele consegue fazer essas coisas diferentes São pacientes mais ousadas Mais difíceis Isso acontece de verdade? Mais ousadas e difíceis É pouco provável O sonâmbulo Ele tende a replicar Os hábitos e as atitudes dele do dia a dia Certo Então É um paciente que se ele está acostumado Eu vou entrar com outros exemplos O paciente que está acostumado a responder e-mails Tem uma vida agitada de burocracias para resolver É o paciente que pode acordar à noite e responder os e-mails dele E nem se dar conta do que respondeu Uau E ele responde O que ele responde ali? Ele vai responder bacana? Ou vai responder sem nexo? Ele responde com um pouco de nexo Mas ele não escreveria de forma habitual Ele consegue transmitir a mensagem Você consegue extrair a mensagem daquele e-mail Da redação dele Mas ele acordado escreveria de uma outra forma Uma forma mais rebuscada, mais preparada Então o sonâmbulo Ele tende a replicar os hábitos do cotidiano dele Perfeito Estou com medo Pois é Olha, aquele e-mail Estou com medo Era sonambulismo, tá? Estava com uma crise de sonambulismo quando mandei aquele e-mail Estou com medo de acordar e mexer no meu Facebook E o detalhe é que o sonâmbulo ao acordar Ele não se lembra do que aconteceu Ele precisa que alguém relate o episódio para ele Ou ele acorde em outro ambiente É o paciente que foi dormir no quarto dele Acordou no sofá e não se lembra como foi para o sofá Pode ter acordado lá no pico daquela montanha Exatamente Mas a boa notícia é que os episódios A duração do sonambulismo Ela é curta Ela dura no máximo 30, 40 minutos Mas na maioria das vezes Em menos de 10 minutos já se resolve 1 a 10 minutos é a duração do episódio do sonâmbulo Perfeito, perfeito É como se fosse uma irritação na estrutura do sono Que provoca essa mudança de estágio do sono Porque é episódica E tem relação com o estresse emocional Muito Tem muita relação com a fase do sono Que esse paciente está dormindo Com estresse emocional Com hábito de vida Falta de rotina de sono Perfeito Então o sonambulismo A gente consegue no consultório Tratar ele Principalmente com medidas comportamentais de sono Perfeito Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo Vou dar uma varadinha E eu queria saber Vamos para o próximo bloco E eu queria saber o seguinte É verdade que o sonâmbulo Ele pode revelar segredos Que normalmente estão lá guardadinhos Que ele não contaria Mas numa crise Se a gente pode chamar numa crise Ou num episódio De sonambulismo Ele pode contar segredos Então uma pessoa que é sonâmbula Cuidado se você contar o seu segredo para ela Porque ela pode involuntariamente revelar Isso é uma pergunta que está aqui De verdade Eu queria fazer para você Vamos para o intervalo Isso aí gente A gente falando aqui sobre o sonambulismo Um assunto importante Ele é muito mais comum do que a gente imagina A gente sempre acha que Raramente você vê uma pessoa sonâmbula Mas a gente já viu aí pelos dados E pelas informações dos nossos especialistas aqui Que ele é bem mais comum Do que a gente imagina E que a gente precisa ter cuidado Então é verdade que o sonâmbulo Ele é nessa No momento da crise Como ele não tem essa consciência Ele pode revelar segredos Que sejam colocados para ele Além da atividade motora Ele pode falar durante a crise É o que a gente chama de sonilóquio É o falar durante o sono Mas nem toda pessoa que fala durante o sono É sonâmbulo O falar pode estar acompanhado dentro de outras fases do sono Sem ser um caso de sonambulismo Então a gente precisa sempre avaliar o contexto Como no sonambulismo a manifestação desse paciente É o que ele já está habituado no dia a dia As suas experiências vivenciadas no dia a dia Ele pode falar algumas coisas Um pouco mais desconexas Outras com mais sentido Mas a fala dele não é uma fala clara Não é a mesma maneira que essa pessoa acordada falasse É uma fala mais confusa E como a consciência nesses indivíduos Está diminuída Ou seja, na verdade está ausente Ele não está consciente É difícil ele revelar alguma coisa Se ele não tem consciência Pode falar questões aleatórias Agora, se ele vai dormir Preocupado com alguma situação Que causou constrangimento Se ele vai dormir com aquilo Com essa questão no subconsciente Ele pode trazer essa mesma questão Em forma de sons Da fala à noite Perfeito, perfeito A gente estava falando Muitas crianças manifestam episódios de sonambulismo O que efetivamente pode causar? O senhor já citou fatores genéticos Fatores genéticos A idade O que é a normalidade de uma pessoa ter Por exemplo, episódios de sonambulismo Mas na infância Ele pode aparecer em qualquer idade É muito mais característico Na infância Por um amadurecimento do cérebro À medida que o cérebro vai amadurecendo Ele naturalmente pode corrigir esse problema funcional Eu tenho aqui umas perguntas Que eu gostaria de fazer Para especialista Na condição de telespectador Ou seja, eu acho que as perguntas Elas vão beneficiar Com certeza Porque esse é um assunto importante Por exemplo Se agora vocês já aprenderam Se o camarada está lá falando o nome de outra mulher Não é preciso bater com a panela de pressão Na cabeça dele Porque a doutora Juliana já explicou Que é aleatório Mas às vezes acontece isso Como eu vou perguntar para ela Que eu já tive algumas experiências De determinados medicamentos Que são usados até para insônia Em determinados períodos Os pacientes relatarem Relatarem um quadro clínico Muito semelhante ao sonambulismo Aí eu gostaria de saber Essa é a primeira pergunta Se isso faz sentido Se isso já tem uma explicação Alguns remédios provocarem Um episódio de sonambulismo Em adulto Sim, doutora Álvaro Faz todo sentido Nós temos Dentro dos fatores desencadeantes Na nossa história médica Da entrevista com o paciente Eu preciso saber O que esse paciente Vem usando de medicação E tem algumas medicações Que podem alterar A arquitetura do sono E portanto provocar Algumas parassonias Dentre elas o parksonismo Desculpa O sonambulismo Desculpa O sonambulismo Então eu falei de parksonismo Porque a gente tem Um outro transtorno de sono Que é muito comum no Parkinson Que é o transtorno do sono REM Em que esse paciente Tem muita movimentação de membros E não tem nada a ver Com o sonambulismo A fase do sono é outra Que ele apresenta Esse transtorno Então tem medicamento sim Que a gente precisa Investigar esse paciente Quanto ao uso E também tem condições médicas Que podem levar Ao sonambulismo Por exemplo Em crianças Estados febris Podem alterar A estrutura do sono E é muito comum As crianças estarem sempre Com uma virose Com algum processo infeccioso Quando está com febril Febril ele fazia É O sorabar Crianças que tem muito Refluxo gastroesofágico Que ficam superficializando O sono à noite Por causa do refluxo Podem vir a ter sonambulismo Certo? Então essas duas questões São as principais Que a gente investiga E entre outras Entre alterações endocrinológicas Que alteram a arquitetura do sono Alterações psicológicas Como a depressão A ansiedade Esse cérebro Que vai dormir ansioso Deprimido Tem o seu sono alterado E as psicopatias Podem acarretar Com o sonambulismo Então tem vários fatores Quase todos os medicamentos Mexem na estrutura do sono Muitos mexem A gente tem falado também Que por exemplo Hoje Essa questão do sono Apesar de estar ganhando Cada vez mais importância A gente percebendo A importância De se dormir bem De criar as condições As condições adequadas Que eu quero também Lhe ouvir um pouquinho A respeito disso As condições adequadas Para um sono Um sono efetivamente reparador As pessoas Vêm sem dormir do menos Elas vão dormir muito tarde Crianças que vão dormir Com a excitação Do smartphone De tablet Essa coisa Com equipamentos eletrônicos E que acabam gerando Ou produzindo um sono Não tão relaxante Isso pode ser Um causador De sonambulismo Uma pessoa Outra pergunta Já junto E você pode Colocar Uma pessoa Que ela tenha Uma crise Ou um evento De sonambulismo A gente pode dizer Essa pessoa É sonâmbula Ela corre o risco De ter outras Crises Certo Uma pessoa Que teve um episódio De sonambulismo Pode não vir A ter outros Claro Se for uma criança Tem mais chance Porque a gente sabe Que incide mais A partir dos 2, 3 anos Até os 12 anos E depois diminui Na adolescência Então se estiver Neste período De idade Nessa faixa de idade Ele tem mais chance De vir a ter Um outro episódio Se um dos pais Também tiverem Sofrido de sonambulismo Na infância Aumentam muito As chances Da criança Também vir a ter Vir a ser sonâmbula Agora se Essa criança Teve apenas Um ou dois episódios De sonambulismo Por ano Não precisa se preocupar Basta ficar atento Levar a um profissional Para os pais Receberem a orientação Necessária O cuidado Necessário Agora voltando A primeira A primeira colocação Sua O uso de smartphones Hoje nós temos Uma população Que dorme menos A nossa população Está dormindo menos Um sono De pior qualidade E isso está repercutindo No dia a dia De trabalho Um adulto Com uma menor Capacidade laborativa Uma criança Com a diminuição Da capacidade Do aprendizado Ela não consolida Tanto que ela aprende A gente sabe Que o sono Ele é fisiológico E necessário Para reparar Nossas funções vitais E na criança Isso é mais importante ainda Porque é no sono Que a criança Consolida tudo Que ela aprendeu Por isso que as crianças Dormem muito mais Do que os adultos Porque elas estão passando Por um período De transformação De aprendizado Então elas precisam Dormir mais E o que regula O nosso sono O estado sono-vigília É o ritmo circadiano Que é dado pelo dia E pela noite E o que nos dá O dia Ou a noite É a intensidade De luz Nas 24 horas Então quando a gente Acorda A luz Com o amanhecer Do dia Com o sol nascendo Nós já vamos Despertando E nossa energia Vai aumentando Com o passar do dia Chegando a tarde Já vai vindo O cansaço natural O sol vai se pondo O dia vai escurecendo E o nosso corpo Vai percebendo mais O cansaço Isso já é um alerta Para a gente Diminuir o nosso ritmo Fazer uma atividade Estar com o corpo De uma forma Mais tranquila Fisicamente E mentalmente Para a gente Iniciar o sono Que durante a noite A gente tem a melatonina Que vai fazer A manutenção do sono E quando A gente Leva para o quarto Os dispositivos Eletrônicos Nós estamos Confundindo O nosso cérebro O nosso cérebro Está recebendo Aquele Aquele Efeito Luminoso E isso Está mimetizando A luz do dia A luz do sol Então cai a nossa Produção de hormônio Que deveria estar Começando a produzir Fica mais lenta A produção de melatonina Diminui a sua produção E com isso Vem os transtornos Do sono Causado pela luminosidade À noite Que nós estamos Cada vez mais expostos Frente a uma televisão Frente ao smartphone Aos dispositivos eletrônicos Então é muito prejudicial O uso de dispositivos eletrônicos Na beira do leito Como retomar o ritmo saudável De dormir Porque às vezes A gente vai Vai criando um novo ritmo Vai perdendo o ritmo do sono E muitas vezes isso Você entra a madrugada dentro E aí de manhã Está cansado Como retomar É possível O que a gente tem que fazer Vou agora Falar uma coisa Muito interessante Que eu sempre repito aqui Mas agora vou falar cientificamente Eu estou com um projeto Que se chama Desinflama Brasil Porque o Brasil Está com uma epidemia De doenças inflamatórias Então pressão arterial Infarto do miocárdio AVC Diabetes Obesidade Estetose hepática Que é fígado gorduroso Infertilidade Uma série de doenças Inflamatórias Tomando conta Da nossa sociedade E isso implica Num custo absurdo Então esse Projeto Desinflama Brasil Tem como Primeiro ponto A qualidade do sono Tudo que a Doutora Juliana Falou Implica Numa série De alterações De hormônios E na membrana Dos hormônios Que são os receptores Dentro do cérebro Que tem tudo a ver Com essas doenças Que eu falei Então Investir no sono Significa Na qualidade do sono Que ela chama Isso chama Higiene do sono Seria uma Economia absurda Para todos nós Para o país Inclusive O que ela falou E eu sempre falo Para as escolas Mudarem o horário É o problema Que as escolas Colocam o horário De aula Que o organismo Está metabolizando O aprendizado Do dia Anterior Então O país Perde Em eficácia O país Perde Acidentes De trânsito Porque tem Muitos sonâmbulos Batendo o carro De manhã Ganha Acidente de trânsito Você vê Quantos Acidentes De manhã E você diz Eu não entendo Como é que o cara Fez aquilo Então Nesse projeto De Desinflam Brasil A gente tem Que focar A importância Do sono Ou seja A higiene Do sono Quando eu chegar Em casa Depois que Eu assistir O programa Vocês colocarem No Youtube Eu vou botar Um telão Na minha casa E todo mundo Vai ser obrigado A assistir Esse programa Para fazer A higiene Do sono É um investimento A gente já fala Nisso Há muito tempo Hoje A Juliana Deu um show Aqui Um show De explicações Bem científicas Mas o que eu vi Nesses congressos De sono Ou nos congressos Que eu tenho ido Todas as especialidades Focam nisso E o nosso projeto A gente tem Uma espécie De uma tecnologia Que veio lá De Harvard Sistematizando Como a pessoa Pode mudar O estilo de vida Aquilo que eu fico Brincando com você Mudar o estilo de vida É igual Aprender a andar de bicicleta É igual Aprender a andar de carro É igual Aprender a arrancar um dente É treino Mas tem um como Então nesse projeto Desinflama Brasil O que a gente quer É mostrar o como Cientificamente Perfeito Então vamos fazer Um cabeça só Sobre Desinflama Brasil Desinflama Brasil Aí eu trago A especialista Trago a especialista Que vai dizer O como Porque isso está Sistematizado E é científico No ambiente médico O que eles repetem Aquilo que Vocês já sabem Que eu tenho Uma bronca Que é É muito difícil Mudar estilo de vida Eu digo que é muito fácil Dizer Que é difícil Mudar o estilo de vida Claro Porque aí a pessoa Porque aí a pessoa Fica na zona de conforto E aquilo que eu falo Para mudar o estilo de vida Tem que ter patrocínio Se você me der Se você me der essa chance A gente dá Com certeza Sabe por que Tem uma coisa Que me chama a atenção E me parece Que tem muito a ver Com esse projeto Inclusive Doutor Álvaro Eu tenho ouvido Muitos de vocês Especialistas Aqui Para mostrar Como que Infelizmente A medicina Ela trata da doença E não da saúde Né É É Agora a gente Tem enfatizado Prevenção Prevenção Mas na verdade A gente trata O depois A gente trata a doença Né E não trata Devia ser ministério da doença Pois é E não essa coisa Da prevenção De garantir Ou de buscar Evitar as doenças Né E quando a gente evita Todos esses ganhos Que o senhor colocou aí Ele realmente vem E de uma forma extraordinária Isso só faz bem Para as pessoas Para o país Para todo mundo Né Mas a gente tem que Realmente trabalhar Na prevenção Tem que ter vontade política Tem que querer E Esse querer Passa Pelas pessoas Mas passa também Por todo um sistema Né Todo um sistema Uma coisa que vocês fazem Aqui no programa Passa pela cognição Você só reconhece Aquilo que você conhece Que são os seus programas Você passa a informação A pessoa passa a conhecer Aí ela pode reconhecer E hoje O projeto de mudar Estilo de vida Ele passa pela cognição Pelo aprendizado Com certeza Com certeza Perfeito E é por isso mesmo Que a gente está aqui Também falando Sobre o sonambulismo Que é esse Não é um distúrbio do sono Como é que é exatamente Uma variação Uma variação Né Dessa questão De distúrbio do sono E que a gente Realmente precisa tratar Fatores genéticos E outros fatores Né Que provocam O sonambulismo E a gente está vendo Aí o cuidado Que a gente precisa ter Com a pessoa Que tem episódios Ou de uma forma Mais sistemática Esse problema Eu já preciso Para o intervalo De novo Vou dar minha paradinha Eu queria voltar Com vocês Para entender o seguinte O sonambulismo Ele tem cura Há que se falar Em cura De sonambulismo Como é que a gente Deve lidar com ele Para tentar fazer Com que ou ele acabe Ou ele fique Absolutamente administrado Não sei qual é a circunstância Mas vocês vão me dizer Já já Depois do nosso intervalo E aí Você tem algum sonâmbulo Em casa Ou você Já teve algum episódio De sonambulismo De 1 a 15% Das pessoas Já tiveram Pelo menos um Viu E certamente Alguém aí pertinho De você Já pode Você às vezes Possível Nem se dá conta Que a pessoa Teve um episódio De sonambulismo Isso é possível Na verdade Celeste As pessoas Não se dão conta Porque lembrando Que a atividade muscular Está ativada E a consciência Não Então essas pessoas Acordam sem saber Como passaram a noite Certo Antes de você Continuar Tecnicamente Uma pessoa Que está Tendo a crise Esse episódio De sonambulismo Ela está dormindo Ou está acordada Ela está dormindo Está dormindo Está dormindo Mas com os membros Ativados Então ela Por isso Que não se deve É bom evitar Acordá-la Porque você vai Acordar uma pessoa Que está dormindo Só conduza ela Ao leito Para ela continuar Dormindo De forma calma E você já falou Isso Quer dizer O sonâmbulo Ele obedece O comando De voz Ele consegue Perceber E obedecer Esse comando De voz Ele está dormindo Mas ele ouve Ele percebe Ele está de olhos Abertos Ele está com Atividade motora Funcionante De olhos abertos Sem consciência Você olha Para ele Você reconhece Aquele olhar Em transe É como Se o paciente Olhasse através De você Com movimentos Musculares Coordenados Ou quase coordenados Atitudes habituais Que ele geralmente Que faz parte Do dia a dia dele E facilmente Você consegue Conduzi-lo Até o leito Para ele conseguir Para ele seguir Tendo uma boa noite De sono Por que Que esse sonâmbulo Ele fica Com os olhos abertos Como é que ele Fala Por exemplo Como se estivesse Acordado Mas ele está dormindo O que que faz Qual é o mecanismo Que faz isso acontecer A atividade motora Dele está Pronta Está ativada Então ele consegue Falar Caminhar Manter os olhos abertos Mas Mantém-se Inconsciente Porque tem uma estrutura Na ponte Responsável Pela nossa consciência Que permanece Inativada Então dessa forma É o paciente Que está ativo Quanto a forma muscular E inativo Da parte da consciência Perfeito Tem aqui algumas coisas Que é Ditas como Verdades E aí eu queria Checar com vocês Vamos lá Aquela história De mitos e verdades É verdade Que o sonambulismo Não tem cura? Não O sonambulismo É uma condição Médica Benigna E que não causa Riscos A saúde Do paciente Mas aí nós vamos Abrir um parênteses E dizer Que o sonambulismo Por si só Ele levantar-se A noite E se movimentar Pela casa Isso não traz riscos A saúde dele Nem física Nem mental Mas se esse movimento É causar atitudes De pôr ele em risco Como abrir uma janela Se atirar pela janela Abrir uma porta de casa Sair a noite de casa Pegar um carro E dirigir de forma inconsciente Aí sim É perigoso E necessita de tratamento De intervenção Até mesmo medicamentosa E aí Tem intervenção medicamentosa E tem cura? O transtorno É autolimitado Conforme esse paciente Vai ganhando Alguns anos de vida Entrando na adolescência Esses episódios Já vão diminuindo A frequência A intensidade Até desaparecem Alguns casos Pode passar Para a fase adulta Até para a fase Até para a idade Do idoso Mas é a minoria E que responde Muito bem A técnicas comportamentais As medidas de higiene De sono E as medidas Medicamentosas Quando o sonambulismo Ele avança Até a fase adulta Nós médicos Iniciamos uma investigação Maior Para saber O que está por trás disso Se é um transtorno De ansiedade Se é um transtorno De personalidade Se é uma depressão Nesses casos É muito mais visto Nos idosos E adultos Que permanecem Com episódios De sonambulismo Então o que vocês estão dizendo É que Do ponto de vista genético Isso já vai aparecer Lá na primeira idade Na infância Na adolescência E etc Mas que na fase adulta Isso pode aparecer também Aí por conta Daqueles fatores externos Que aí vocês estão levantando Como estresse Como Algumas doenças específicas Isso pode É isso Isso mesmo Quando ele perpetua Nós devemos investigar Outras doenças associadas Levando ao sonambulismo Agora é importante Também lembrar Que o sonambulismo Como uma parasonia Pode vir acompanhada De outros transtornos Ou variações do sono Como síndrome das pernas inquietas Como falar noturno Como terror noturno O despertar confusional A paralisia do sono Então uma boa história médica Para saber se é realmente Só sonambulismo Ou se foi simplesmente Um pesadelo Que o paciente está tendo E está interpretando Como sonambulismo Lembrando que no pesadelo O paciente Ele acorda Do evento Diferente do sonâmbulo Que não acorda Não retoma Sua consciência E no pesadelo O paciente acorda No dia seguinte E se lembra Do que sonhou Pode não se lembrar Com tanta clareza Mas se lembra Do que sonhou Isso porque o pesadelo Acontece numa outra fase Específica do sono Que nós conseguimos Ter lembrança Do que se passou No sonambulismo Não Então o sonambulismo Ele não tem a ver Com sonhos É aleatório O paciente não está Se movimentando Baseado no que ele sonhou Tem uma pergunta Você já falou um pouco Sobre isso Mas eu vou Completar Vou pegar uma pergunta Deixo já já Doutor Álvaro Você já comentou Sobre isso Mas falar ou cantar Dormindo É uma pergunta De telespectador Falar ou cantar Dormindo Isso pode caracterizar O sonambulismo? Se a pessoa está Deitada Ela está E ela fala Ou canta Não pode Ou sonambulismo Ele envolve Movimento Levantar Simplesmente falar Ou cantar Dormindo Não caracteriza Sonambulismo Mas pode fazer parte Do quadro De sonambulismo O falar Durante o sono É muito comum Independente da idade Mas não caracteriza Sonambulismo Tá Eu vou deixar o senhor Fazer a sua pergunta E eu queria também Que o senhor Nos ajudasse a entender O que que leva Uma pessoa A falar Durante o sono Tem pessoas Que falam Isso mesmo Falam Cantam Elas se manifestam O que que faz Uma pessoa Fazer isso Dormindo E Isso Significa Algum tipo De transtorno Deve causar Algum tipo De preocupação Ou deixa pra lá Porque é normal É só um movimento Mesmo Não Isso A doutora Juliana Acabou de Explicar Isso É um outro tipo De De alteração Que não é O Sonambulismo Mas Que pode vir Até junto Com o sonambulismo Como Comorbidades Ou como outras Parassonias Que são Alterações Do Do sono Né É São variações Do sono A gente tem que ter Uma Uma precisão Mas depois eu quero fazer Umas perguntas Quase que as duas Perguntas Que Que eu vou fazer Fecha Esse show De bola Aqui Tá Então faça Pode fazer Agora Bom A primeira Que eu gostaria Que você Explicasse Porque O sonambulismo Ele acontece Numa fase Do sono Como ela explicou No início Fase delta Mas existe Uma Alteração Hoje Que está Muito frequente Também Que a alteração É na parte Seguinte Que é o sono Do REM Daquele Do movimento Dos olhos O movimento Rápido Dos olhos Que significa Que nós estamos Sonhando Estamos Tirando o lixo Emocional Estamos Reequilibrando O nosso Estresse Estamos nos Preparando Para o dia Seguinte Mas agora Tem uma Alteração Que quase Não vai falar Porque o sonambulismo É uma coisa Muito Muito meme Muito chamativa Então eu queria Que ela explicasse A diferença De quando A alteração Se dá No sono REM É que ela Explicaria E gostaria De perguntar Também Uma queixa Que a gente Tem muito comum Mas a gente Não sabe Se é verdade Ou faz parte Das outras alterações Que você falou Até de personalidade De estresse De conflitos Que é o fato Do paciente Que ele levanta Durante a noite Vai até a geladeira Come a beça E depois ele volta A dormir Sem que ninguém O conduza Para dormir Esse paciente Que o senhor Está falando Ele está dormindo Ele está nesse estágio Ele levanta Ele levanta Numa fase do sono Não sei Para mim parece Que é a fase delta Aí ele vai até a cozinha Come Quantidades Muito grandes E depois ele briga De manhã Com quem esvaziou A geladeira Ah tá certo Aí deixa ela explicar Por que Vamos aproveitar Esse paciente Então que assaltou A geladeira De madrugada Se ele faz isso E não se lembra Sem De forma inconsciente Normalmente Ele diz que não se lembra É um caso De sonambulismo Mas nós temos Os que fazem isso Que acordam No meio da noite Mesmo de forma sonolenta E a gente pode Geralmente a gente acorda Sonolento Para ir ao banheiro Vai, volta E começa Volta a dormir E que não é um sonambulismo É um mau hábito Noturno E muitas vezes Que acompanha Transtornos Psicológicos A gente costuma ver isso Muito nos transtornos De personalidade Nos transtornos De ansiedade De depressão Em que esse paciente Já tem um sono Todo interrompido Todo fragmentado Fica na cama Várias horas Não consegue dormir E se levanta Até para fazer alguma coisa Para ver se o sono volta Ou para ter uma motivação E acabam descontando isso Muitas vezes Num alimento Fazendo uma ingesta calórica Inadequada Uma alta ingesta calórica No momento em que o corpo Não deve receber Essa ingesta calórica No momento em que o corpo Está se recuperando Está em processo de restauração E esse transtorno De comer à noite Se levantar à noite E ir até a geladeira Isso está muito acompanhado Muito associado A obesidade Ao diabetes A intolerância à glicose É o transtorno de personalidade Que você falou É o transtorno de personalidade Que eu não conhecia Na parte científica Só na minha parte prática E é um transtorno alimentar Que vem crescendo Hoje a gente consegue Diagnosticar Colher esse relato Com mais frequência No consultório É por conta disso mesmo Pessoas dormindo mesmo Um sono menos reparador Menos restaurador Menos relaxado E aí ela acaba Partindo esse sono E fazendo Faz todo sentido Eu não tinha essa informação De especialista É verdade Embora eu vá a muitos congressos De sono Essa informação Eu não tinha Por isso que eu disse Que eu aprendi muito E como é que a gente Trata sonambulismo? Quando os pais Chegam no consultório Com os filhos A primeira Minha primeira postura É a orientação Os pais precisam saber Do assunto Por que que acontece Isso que a gente Está conversando aqui Porque frente a um episódio A um sonâmbulo Você deve manter Ele seguro E você precisa manter Ter hábitos Na sua casa Que levam Que dê segurança A esse sonâmbulo As janelas Devem estar com grades Com telas de proteção As portas Devem estar trancadas E não deixar a chave Atrás da porta Porque é uma facilidade Se esse sonâmbulo Costuma andar E abrir portas Ele com a chave Atrás fica mais fácil Retirar objetos Pontiagudos De quarto De cima de mesa O ambiente tem que estar Desobstruído Para esse sonâmbulo Poder andar livremente Sem se machucar Orienta os pais Quanto a não utilizar Camas altas Para os filhos Principalmente Abolir o uso De beliches Porque esses pacientes Podem cair Se machucar Os pais precisam Criar um ambiente Seguro Um ambiente Tranquilo Confortável Escuro De sono Para os seus filhos E importantíssimo A rotina Os hábitos A criança E nós também Deveríamos ter Horário para dormir Horário para acordar O quarto A cama Não deve ser um ambiente Para se usar Jogos eletrônicos Para você fazer Trabalhos eletrônicos Usar qualquer dispositivo Eletrônico Responder e-mail Ou ficar atualizando Sua rede social Isso não tem que ser Feito no quarto E nem horas antes De dormir Minutos antes de dormir Difícil né Isso que ela está colocando Agora Porque todo mundo Tem um computador No quarto Aliás Os jovens Sempre tem um computador No quarto Se não for o computador É o telefone mesmo É difícil Porque é fácil Dizer que é difícil Claro Se a gente tiver Um como Um como A gente torna O que se chama Difícil E também é muito Cômodo Porque é gostoso O quarto Celeste Ele deve ser usado Apenas para dormir Nem assistir TV Para quem tem transtorno Para quem não tem Tudo bem Mas para quem Tem algum transtorno De sono Tem que tirar A televisão do quarto A cama não deve ser Utilizada para assistir Filmes Para assistir televisão Não deve ser utilizada Como bancada de trabalho Às vezes a gente leva Trabalho para a cama Fica estudando na cama O quarto é um ambiente De relaxamento Então a orientação O tratamento Primeiro é conscientizar Os pais Do curto período Que pode durar O sonambulismo Que com a idade Ele vai passando Ele é autolimitado Caso reconheça Que o filho Está no episódio De uma crise De sonambulismo Saber conduzir Levá-lo De forma calma E tranquila Não precisa tocar nele Porque pode assustar Então leva ele Apenas com comando De voz Para o quarto Para ele poder dormir Voltar a dormir E como o sonambulismo Ele acontece No primeiro terço Da noite Quando a criança Tem muito episódio De sonambulismo E baseado no fato Da criança Necessitar de horas A mais de sono Do que os pais Colocar essa criança Para dormir Antes dos pais Porque enquanto Tem tempo de acompanhar Você consegue Acompanhar O primeiro terço Do sono E você consegue Ajudar o seu filho Num episódio De sonambulismo Orientar E levá-lo novamente A cama Perfeito Muito bem Vamos para o nosso Último intervalo A gente volta já já Para comentários finais Vamos lá É isso aí gente Uma das coisas Que a gente falou Muito aqui É essa questão Do quanto Do conhecimento Ele pode ser libertador E é isso mesmo Cabeça para cima A gente gosta De levantar bola Trazer assuntos aqui Para reflexão Dos nossos telespectadores Porque a gente acredita nisso Porque isso é bíblico Conhecereis a verdade A verdade vos libertará O conhecimento Ele é libertador E é muito bom A gente poder estar falando Aqui desse tema Porque informações preciosas Que com certeza Ajudarão O nosso telespectador Muitíssimo obrigada A vocês Por estarem aqui Despedida Comentário final De vocês Para mim só A gratidão Pelo convite A gratidão Pelo convite Só isso Tá bom Obrigada Doutor Álvaro É sempre bom Tê-lo aqui Eu agradeço O convite E deixo o recadinho Para deixar o sonâmbulo Dormindo Porque faz parte Do sono dele Só promova Medidas de proteção Perfeito É isso aí A gente protege Garante que ele tem lá O evento De sonambulismo Dele Ele deixa E vai direcionando E isso vai passar Exatamente Vai passar Mais uma vez Muitíssimo Obrigada a vocês Obrigada a você também Que está em casa E nos acompanhou No programa de hoje A gente termina o programa Com o Diogo Carter Que canta Para a gente agora Paz Contemple a crucificação Eu vejo Os cravos Em suas mãos Eu lembro Do teu sacrifício E ao lembrar De tudo Que fizeste a mim Eu choro E ao lembrar De tudo Que fizeste a mim Te adoro Contemple a crucificação Eu vejo Os cravos Em suas mãos Me lembro Do teu sacrifício E ao lembrar De tudo